Vai ser esse, a gente comprou um Guinness, que é aquele livro dos recordes, e aí a gente tá olhando os recordes aqui, né? Enfim, mas isso aqui vai servir muito pra hora do voo, porque a gente vai se distrair com alguma coisa. E eu não vou ter que ficar vendo o panfleto da companhia de viagem. Não, família, o pai vai dar uma voada daqui a pouco, cheguinha, nem tem medo de andar de avião, me liga, filmar caramba aí, rapaz. Você é louco, família, o tamanho do bichão. A outra, hein, bão. Vai tá partindo o Trapinho, tá? Carai, que doideira, mano. O que eu tô fazendo aqui, mano? Ele tá dormindo. Jogador caro, chegou Trapinho, desembarquei. Ai, quanto... Sem foto, sem foto. Hoje eu só tô pra descansar. Mentira, Trapinho, tem fã nenhum. Falei o Trapinho. Trapinho. O que é isso?